Música O preço médio da cesta básica de Piracicaba e região, calculado pela empresa júnior de economia e administração para o mês de maio, sofreu queda em 0,25%, passando de R$ 577,63 para R$ 576,18. Nós estamos aqui com a Karen do Egeia, que vai estar nos contando um pouco mais o que influenciou nessa queda. Karen, eu gostaria de saber quais foram as categorias que influenciaram nessa queda, as principais categorias da cesta básica para o mês de maio. As principais categorias foram a categoria de higiene, com aumento de 7,19% e de alimentação, com uma queda de 1,11%. Apesar da cesta básica ter tido queda de 0,25%, alguns alimentos tiveram aumento. Quais foram esses alimentos? Foi a cebola, farinha de mandioca e a batata. A cebola teve um aumento de 23,55%. Esse aumento se deu por conta do fim da safra das águas, que gerou uma menor oferta. A batata teve um aumento de 9,20% e se deu por conta do excesso de chuvas no mês de maio, que impediram a atividade no campo, diminuindo a produção e assim o preço. Já a farinha de mandioca também teve um aumento de 10,26%. Isso se deu tanto pelo excesso das chuvas como um aumento na demanda industrial, que aumentou o cenário de escassez. Esse último mês, você notou alguma diferença no preço da cesta básica de Piracicaba? A gente nota sim, porque a gente acompanha o jornal. Então a gente está vendo que alguma coisa está fora e alguma coisa está no orçamento. Acho que houve um pequeno decréscimo no preço de algumas coisas. Eu não sei se na média ficou a mesma coisa, mas pela primeira vez eu vi o decréscimo em alguma coisa. Não acompanho muito o preço, mas tudo está subindo, né? Mas na hora, no bolso do consumidor, pesa ou não? Pesa, com certeza, ainda mais para quem é aposentado. E daí você busca comprar os produtos mais baratos? Você procura em outros supermercados também? Como que a senhora faz suas compras? Procuro. Procuro oferta, né? E procuro pegar só o que precisa mesmo. Este foi o painel econômico para o mês de maio. Mês que vem estaremos de volta com o índice médio da cesta básica de Piracicaba e região. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri